O Circuito Nacional de Tênis Infanto Juvenil começou no dia 24 de março com a primeira etapa em Curitiba, que vai até o dia 2 de abril, reunindo cerca de 350 tenistas entre 8 e 23 anos, vindos de 19 estados brasileiros. Uma oportunidade para que estes tenistas brasileiros de diferentes regiões se encontrem nas quadras e vivam uma experiência importante para o crescimento no esporte. Fric, a gente está num circuito que é o mais importante em infanto-juvenil aqui do Brasil. Queria que você falasse um pouco de onde vêm essas crianças que chegam para essa competição. Na verdade, essas crianças vêm de dois locais. Primeiro, tem uma seletiva que é feita em cinco regiões, onde saem o campeão e vice de cada região, que já entram automaticamente direto na chave principal. Depois, o resto das outras crianças entram pelo ranking. Assim como formando a chave, aqueles que vão ficar de fora vão jogar um qualify ainda um dia antes de começar a competição. Bom, e essa competição é dividida em duas partes, né? Começando na sexta-feira, explica um pouquinho essa dinâmica do torneio. Na sexta-feira, nós começamos o qualify da categoria 14 e 16 anos. No sábado, começou a chave principal, juntamente com o Tênis Kids, que são outras categorias de 8, 9, 10. E também começamos com a categoria 11 também. Então, 11, 12, 14 anos. A partir do sábado, eles começaram a jogar e esse torneio vai terminar aqui na terça-feira. Daí, na quarta-feira, já começa outra turma. Sai essa turma e entra a turma de 16 e 18 anos. Que daí também, na quarta-feira, jogam o qualify. O processo seletivo é o mesmo de estar aqui. E aí, depois, começam na quinta-feira jogando a chave principal até o domingo com as finais. Nesse cenário do tênis nacional, o que você tem visto dessa juventude? A gente tem esse estímulo do Tênis Kids, né? E a gente vê os infantos juvenis despontando aí o pessoal de 15, 16 anos. É um trabalho, né? Acho que isso... Hoje, acho que o objetivo da Confederação Brasileira de Tênis é fomentar. É estar aqui, estar presente, fazer um torneio de um bom nível para que essa meninada possa disputar. Entender como funciona o circuito. Na verdade, isso é um mini-circuito profissional, diríamos assim. Porque eles já vão visando um futuro de como as coisas funcionam dentro de um universo que, quem sabe, alguns que estejam aqui almejam. De jogar um tênis profissional. Nessa idade de 12 anos e 14 anos, é óbvio que a gente já pode dizer que existem jogadores que têm uma tendência a virem a serem jogadores profissionais. É muito cedo para nós dizermos que esses meninos serão jogadores de tênis profissionais. Mas é óbvio que, por uma experiência já de muitos anos e trabalhar dentro desse processo, a gente já consegue visualizar meninos que têm predicados para chegar num futuro mais longe dentro de uma carreira tenística. A gente vê, numa competição dessa, atletas que vêm de todo o Brasil. Você mesmo falou das cinco regionais, né? Como é que é essa movimentação dos atletas? A gente estava conversando aqui sobre essa troca de experiência de uma região com outra. Existe um fluxo desses atletas no Brasil. Como é que funciona a vida de um atleta infanto-juvenil nesse sentido? Hoje, eu diria para ti que um atleta que está com 14 anos de idade, ele já vem dentro de um processo de alto rendimento, que nós chamamos. Esse menino já compete mais ou menos em torno de 20 semanas no ano. Se contarmos com torneios que ele já faz na América do Sul, sendo o Circuito Cossático, é chamado. Depois, logo em seguida, com as cinco etapas que tem do nosso Circuito Nacional, CBT. Ele tem Campeonato Brasileiro, ele tem Interfederações. Então, uma série de competições. Se tu somar isso tudo ao longo do ano, ele já está participando quase de 20 semanas de competição. O que acontece nesse processo é que, óbvio, nós temos jogadores de todo o país, onde todos têm que fazer o seu calendário e se adaptar a determinadas situações. Então, é uma organização dentro deles na sua região, para que depois possa vir e jogar dentro do Circuito Nacional, onde nós estamos. Com as distâncias continentais de nosso país, os tenistas precisam se programar, organizando estudos com esporte para participar dos torneios mais importantes. Você vem de Brasília para participar do Circuito Correios. Você pretende jogar todas as etapas do Circuito? É, eu vou tentar jogar todas, mas em relação a perder muita aula, e às vezes eu posso perder algumas. Qual que é a importância de participar do Circuito Correios? Agora, na minha categoria, eu jogo mais para ganhar experiência e lutar pelo ranking. Para quando eu estiver mais velho, com 16 anos, tentar começar a jogar fora. Na formação dos tenistas, é preciso muito mais do que um bom treinador. É preciso a participação intensa da família, apoiando e motivando. Ivan, queria que você falasse um pouquinho da importância da família no desenvolvimento do tenista. Apoio para tudo, desde a parte financeira até a logística, você fica praticamente à disposição deles. Porque a cobrança é tanta para eles, né? Você tem que ter, hoje é pilates, é treinamento, é viagem, é escola, é repor aula. Então, assim, não tem como você ficar ausente e deixar que eles sigam por conta, ou que uma academia vai fazer tudo. Não tem como. Você tem que abrir mão, praticamente, de uma parte da sua vida para acompanhá-los. Inclusive, tem que viajar junto e acompanhar em torneios, fim de semana, tudo isso. Tem que acompanhar, porque começa muito cedo, né, no esporte. Hoje, você vê crianças de 7, 8 anos. O resultado desse esforço da sua família, você sente na prática do seu tênis? Eu sinto, porque quando você joga, é legal ter alguém fora da quadra torcendo para você, te motivando. E quando não tem, você olha para fora, não tem ninguém lá, tipo, te emocionando, tá. É bom você olhar para fora e ver que alguém, quando você sair da quadra, mesmo ganhando ou perdendo, vai em algum lugar com você, você não vai sair da quadra sozinho. Você começou com o tênis kids, você passou pelo play and stay? Aham, eu joguei 9, 10 anos. Como é que foi a entrada dessa metodologia para você? No que que te ajudou? Eu acho que ajuda bastante na questão de pegar regularidade, porque como a bola não é, ela é um pouco mais murcha, você não vai conseguir bater tão forte nela. Então, ajuda a você desenvolver mais e conseguir errar menos. Receber uma das etapas do Circuito Nacional agrega um valor enorme ao trabalho sério que a Federação Paranaense de Tênis tem desenvolvido junto aos atletas infantos juvenis. O resultado deste trabalho tem sido visto nas quadras, com vários atletas em destaque. Vitória Okoyama é um exemplo desta geração promissora do tênis paranaense. Com uma boa carga de conquistas, está apta a jogar em Roland Garros, um sonho para todo tenista. Para conseguir viabilizar a viagem, ela lançou uma campanha de arrecadação pela internet. Vitória, a gente está no Circuito Correio, você participou desse circuito várias vezes, né? Qual a importância de você estar aqui também e dando uma força para quem está na competição? Vitória Ah, eu joguei muitos torneios, foi uma fase importante também da minha carreira. E eu acho muito legal poder vir aqui, ver o pessoal, dar uma força para os meus colegas de equipe. E é sempre bom estar por dentro dos torneios. Fala um pouquinho das suas principais conquistas. Como que você está de histórico do tênis? Vitória Ah, então, na verdade é bem difícil, né? Tem que estar entre as 100 e 110 do mundo aí para conseguir jogar o Roland Garros. Mas eu estava fazendo uma fase bem boa ano passado, no final do ano ali. Setembro, outubro eu tive uma fase muito boa. Eu consegui ganhar dois ETFs, fui vice de três ou quatro. E tive resultado bem bom, estava jogando bem. Esse ano eu fiz a gira aqui na América do Sul. Não foi o resultado que eu esperava, né? Mas o nível era diferente, os meninos são mais fortes. São europeias, americanas e elas jogam diferente. Mas agora é tentar se adaptar mais ao jogo delas e treinar firme agora. Você vem de um resultado muito legal no rendezvous Roland Garros. E agora você está numa campanha para poder viajar até Roland Garros. Conta para a gente como é que essa campanha está funcionando. Isso, eu criei lá no Facebook, chama Kikante. É um site que, assim, ele ajuda a arrecadar o dinheiro que você precisa. É basicamente uma campanha, né? Daí eu criei isso porque eu quero fazer uma série de torneios na Europa agora, quase nove semanas, começando na Bulgária e para acabar jogando Roland Garros. Não é fácil, né? Tem que ter muito investimento para poder participar daqueles torneios que são o teu alvo aí. Qual que é o apelo? Você tem uma rede de relacionamentos? Como é que você está divulgando isso, né? E quanto que você precisa arrecadar? Quanto vai te custar isso? Ah, não é fácil, né? Porque Europa ainda, os custos são bem altos. E eu divulguei no Facebook, né, por enquanto, que é a única mídia que eu consegui. Mas eu acho que meu pai vai estar mandando uns e-mails para algumas empresas. E lá no Facebook eu coloquei 20 mil reais, né? Que é uma meta, porque tem a taxa do Kikante e tal. Mas, na verdade, vai gastar até um pouco mais. Só que como a gente há pouco tempo, eu coloquei uma meta alcançável, né? Vamos torcer para que Vitória conquiste seu objetivo e leve a bandeira do Paraná e do Brasil para as quadras de Roland Garros. Para saber tudo o que acontece no Tênis do Paraná, acesse o site fpt.com.br.